Fala aí, meu amigo ligado no Toque Passa, chegando nesta quarta-feira para falar, é claro, de NFL, porque tem um Super Bowl já ali na frente, a gente quase consegue tocar dia 13 de fevereiro, Super Bowl 56, direto de Los Angeles, teremos Cincinnati Bengals e Los Angeles Rams decidindo quem vai ficar com o troféu Vincent Lombard nessa temporada, e você vai acompanhar tudo de perto com o Toque Passa, você vai fazer parte da cobertura, porque a gente desembarca no domingo à noite lá em Los Angeles, passa a semana inteira aqui trazendo entrevista, trazendo informação, vamos fazer live, então fica ligado aqui no Toque Passa, porque vai ser muito importante, peça a sua audiência, não só no canal, mas também lá, eu vou fazer trabalho para o UOL, vou participar da cobertura da Eleven Sports aqui de Portugal, então ajuda aí na audiência, porque a gente tem que pagar conta também, ajuda aqui no Toque Passa, no UOL e na Eleven Sports em Portugal, para quem está aqui em Portugal. Vamos falar de muitas notícias, queria falar só de Super Bowl, queria falar só da aposentadoria do Tom Brady, mas não dá, porque a terça-feira foi bastante agitada, envolve, claro, a aposentadoria do Tom Brady, vai ser assunto aqui no vídeo, sem sombra de dúvidas, mas não com aquele especial que eu imaginava, isso aqui fica lá para o off-season, a gente tem até para falar de Anitta, de RedeTV, por incrível que pareça, mas tem isso aí para a gente comentar também, e é claro com a bomba que caiu na noite da terça-feira, que foi o processo do técnico Brian Flores contra a NFL, contra três times específicos, alegando discriminação, racismo no processo de escolha de treinadores. A gente vai discutir tudo isso aqui e eu quero contar, claro, com a sua opinião, deixe o seu comentário aqui embaixo, curte o vídeo, essa interação é importante, o canal está crescendo graças a vocês, estamos chegando aos 17 mil inscritos, estou sonhando em ganhar 5 mil inscritos nos próximos dias e o cara tem que contar com vocês, então compartilha o Toque Passa, chegou agora o canal, seja muito bem-vindo, já se inscreve aqui, muito legal tê-lo por aqui e também clica no sininho aqui embaixo para receber notificação sempre que o vídeo novo for publicado, porque a semana que vem vai ser especialíssima com toda a certeza. Então vamos nessa, não vamos perder tempo não, tem muita coisa para falar, roda a vinheta. Vou começar aqui lembrando vocês que hoje é dia 2 de fevereiro, é o dia da marmota e é o dia do Washington Football Team divulgar o seu novo nome, já vazou aí que vai ser o Washington Commanders, tem imagem de cima, de helicóptero mostrando, já tem o uniforme vazado, Washington Commanders deve ser o novo nome da equipe, achei badass, não sei se eu gosto totalmente, vou ter que me acostumar com esse nome, mas a gente vai guardar essa confirmação que vai sair nesta quarta-feira, quem sabe, a confirmação de Commanders, vai que os caras mudam, sei lá, e fica o Washington Football Team mesmo. Deve ser Washington Commanders. Mas vamos começar com a notícia que já agitou logo cedo, a terça-feira acordou animada ali, porque na segunda-feira a Anitta foi no programa do Jimmy Fellow, lançar lá o disco dela, foi falar, disco é uma coisa bem velha também, não é mais disco, as músicas dela, e ela falou que o Jimmy Fellow pode meter todo o dinheiro que ele tiver na equipe do Cincinnati Bengals no Super Bowl, porque os Bengals vão ganhar. E vão ganhar por quê? Porque ela tem um contatinho nos Bengals, ela está tratando bem dele, e o cara vai fazer um bom jogo por isso. Então o contatinho lá nos Bengals seria o Tyler Boyd, não sei se sai alguma confirmação, se o Léo Dias divulgou aí o que rolou, mas seria o Tyler Boyd, né? Você vai no Instagram dela, o Tyler Boyd está curtindo todas as fotos, você vai no Instagram dele, ela está curtindo as fotos e também deixando um coraçãozinho lá, então Tyler Boyd seria o contatinho. Depois do marido da Gisele, ele se aposenta, a gente tem o contatinho da Anitta disputando o Super Bowl, o wide receiver da equipe do Cincinnati Bengals. Vamos ficar de olho, se eu tiver a chance de conversar com o Boyd, vou perguntar isso aqui para ele na semana que vem. E também vamos falar da RedeTV, porque a RedeTV vai transmitir o Super Bowl 56 na TV aberta, a NFL de volta à TV aberta no Brasil, muito legal, fico muito contente, isso é bom para o canal, porque quanto mais gente assistindo, não tem como, o cara assistiu, ele vai se apaixonar pelo futebol americano, e aí pode procurar mais gente gostando, mais campo de trabalho que eu tenho, eu acho muito bom sair desse nicho, tem muita gente, claro, que eu sei que faz um esforço, ou de assinar o Game Pass, ou de assinar a ESPN, busca corsários para assistir de outras formas, mas tendo uma TV aberta, mais gente vai gostar, mas tomara que mantenha isso aqui também para a temporada regular, eu quero muito, muito mais gente acompanhando o futebol americano daqui por diante. A transmissão vai ser do Marcelo Duó, meu colega, trabalhei com ele no grupo Bandeirantes, e eu tenho certeza, o cara que é o estudioso, é muito capaz ali, ele vai fazer uma boa transmissão, estou torcendo muito mesmo, só não gostei que a NFL falou que é de volta depois de 24 anos, não faz tanto tempo assim não, o esporte interativo estava aí, eu mesmo consegui assistir, o esporte interativo me salvou em 2014, no divisional de 2014, lá em 2015, naquele jogo Patriots e Ravens, aquele jogo lá das viradas, dos 14 pontos, do passe para a touchdown do Edelman, porque caiu meu sinal da net, eu não tinha esporte interativo em casa, eu consegui pegar numa anteninha ali, que eu botei lá fora, fiquei segurando, mexendo ali, o sinal ficou meio chuviscado, mas eu consegui assistir a partida, graças ao esporte interativo. Era a TV aberta? Ah, era parabólica, era a TV aberta, tanto é que eles tinham os direitos para a TV aberta, então não é a TV só, não é depois de 24 anos não, tem trabalho muito bem feito anteriormente. Mas vamos lá, vamos começar agora a falar das notícias um pouquinho mais pesadas, vou começar justamente falando do técnico Brian Flores, porque como eu disse, esperava fazer um especialzão hoje, vamos falar carreira, vida e obra de Thomas Edward Brady Jr., o Tom Brady, mas aí rolou essa bomba, e tem, merece a gente discutir muito, é um assunto que claro, vai gerar polêmica, mas eu me surpreendi da outra vez que eu falei de um assunto polêmico, eu esperava que muita gente saísse do Toque Passa, muita gente se retirasse a inscrição, mas eu gostei, teve um debate muito bem feito aqui embaixo na aba dos comentários, muita gente chegou ao canal, então, boa, eu acho que, eu vou apostar de novo, que quem acompanha o Toque Passa é uma pessoa de muita e muita inteligência. Brian Flores, que foi demitido de forma surpreendente da equipe dos Dolphins, no final dessa temporada, depois de ser o primeiro técnico a conseguir duas temporadas consecutivas com mais vitórias do que derrotas, pela primeira vez no século na equipe do Miami Dolphins. Ninguém esperava, ninguém entendeu muito bem, ah, não conseguiu chegar nos playoffs, esse ano era um ano para um time de playoffs, começou muito mal, depois se reencontrou, pelo fim da temporada, eu esperava que ele tivesse mais uma oportunidade, quem sabe no Hot City, no ano que vem, acho que ele seria cobrado na próxima temporada, mas o trabalho dele estava longe de ser ruim, longe, longe mesmo. Aí ele processou, ele colocou um processo, saiu a notícia na noite da terça-feira, e tem um processo de 58 páginas lá em Manhattan, contra a NFL, contra três times, por conta da discriminação e o racismo no processo de escolha discriminadora. Tem várias denúncias, o principal, é claro, é esse. Vou começar trazendo alguns detalhes, primeiro lugar, ele alega que em 2019, o Stephen Ross, dono da equipe do Miami Dolphins, ofereceu pagar 100 mil dólares extra por cada derrota que o time tivesse. A gente lembra que a equipe dos Dolphins estava pensando na primeira escolha do draft, no melhor posicionamento no draft, a gente fala muito do Tank, mas o Tank não existe como regra, inclusive é passível de suspensão, de punição pela NFL se você entrar em campo para perder, ainda mais se você estiver pagando. A coisa pode se complicar bastante para o Stephen Ross. O Brian Flores falou que não aceitou isso, o time, a gente lembra, era um time esperado para ter a first pick, ia brigar com os Bengals pela first pick, no fim ele se encontrou, teve boas partidas e ficou com a quinta pior campanha. O Tua Tango Vailoa, que era o sonho do time antes de começar a temporada, caiu no colo dos Dolphins, mas porque o Joe Burrell cresceu, naquele ano de 2019 e acabou sendo a primeira escolha da equipe dos Bengals e deu muito certo. Ah, então se tivesse ficado em primeiro eu tinha pego o Burrell? Não sei também, porque eles tinham o Herbert para pegar e eles optaram pelo Tua, um outro erro de avaliação. Inclusive, o Stephen Ross teria ficado irritado com o Brian Flores por esse crescimento do desempenho na reta final da temporada. Ele também alegou, o Brian Flores alegou, que o Ross pressionou o Flores para que aliciasse, recrutasse um quarterback astro que estava para entrar no mercado. Ele ainda tinha contrato e por isso o Brian Flores falou que não iria fazer, porque é um jogador que tem contrato, ele poderia até ser suspenso, punido pela liga por tampering, você não pode tentar recrutar um jogador que tem contrato com outra equipe. Esse jogador seria o Tom Brady, segundo a imprensa americana, a gente vai lembrar, o Tom Brady saiu dos Patriots no ano de 2019 e foi para o Tampa Bay Buccaneers. O Ross teria marcado até um almoço com o Brian Flores num iate e aí ele falou assim, ah não, que daqui a pouquinho vai chegar esse quarterback aqui na marina, e aí ele ficou bravo, não vou participar disso, eu estou caindo fora, não vou tentar negociar. Seria o Tom Brady, os Dolphins tentando convencer o Tom Brady a jogar lá por Miami. A gente lembra que ele ficou na Flórida, então vai saber se existir essas chances mesmo. Ele alega que foi tratado com desdém, considerado alguém desobediente e difícil de trabalhar. Essas foram as palavras do Brian Flores no Miami Dolphins e é até engraçado você falar isso, um cara desobediente, ah não, muitos falaram o problema de relacionamento, eu falei que louco, peraí, o cara trabalhava com o Bill Balachek, acho que ninguém tem mais dificuldade em relacionamento, muita gente sai dos Patriots falando que ele é de difícil relacionamento, então eu não acho que, é o meu pensamento, falei aqui na época que ele foi demitido, não vou para o trabalho para fazer amigo, eu vou para trabalhar, se a gente puder ser amigo melhor, mas eu acho que tem que funcionar, o cara cobra? Sim, ele é o treinador, ele tem que cobrar, ele tem o pensamento dele? Claro, ele é o treinador, ele tem a visão de trabalho dele enquanto o técnico, o dono do time tem outros pensamentos, você pode mandar embora porque você não alinhou o pensamento, mas não porque eu acho o cara desobediente, vamos lá, não é nenhuma criancinha, ele alegou também que a equipe do New York Giants entrevistou ele apenas para cumprir a Runei Rule, a gente lembra que existe essa regra na NFL que todo cargo aberto de treinador ou de General Manager exige que exista pelo menos uma entrevista com um membro da minoria, com um negro, com um latino, com algum cara da minoria. Está anexado até uma troca de mensagens que ele teve com o Bill Belacek, o Bill Belacek, velho usando tecnologia, entendeu errado, já estava certo, ele não tinha feito entrevista ainda, o Brian Flores fez uma entrevista via Zoom, ele tinha marcado uma entrevista pessoalmente com a equipe dos Giants e o Belacek falou, parabéns aí porque você conseguiu um emprego, ele falou, sério, mas eu vou entrevistar lá, ele falou, desculpa, eu ferrei tudo aqui, é o Brian Debo que vai ser o treinador, então desculpa aí, peço desculpas por tudo que o Bill Belacek falou. No dia seguinte ele participou, no dia 27 ele participa da entrevista pessoalmente com o pessoal dos Giants, no dia seguinte os Giants anunciam o Brian Debo, o Brian Flores foi o nome, a única minoria entrevistada por esse cargo, então fica aquela impressão de que tipo assim, cumpriu o que eu tinha que fazer, tinha que entrevistar, não considero em momento nenhum porque no dia seguinte vai ser toda uma decisão já que vai ser o Brian Debo, eu vou lembrar até que o Stephen A. Smith ele questionou dias atrás quando o Nathaniel Hackett foi escolhido para ser técnico do Denver Broncos, foi um dos homens mais badalados, falei aqui, eram os homens mais cogitados, cotados aqui, técnico ofensivo da equipe dos Packers, um cara muito bem conceituado, mas aí o Stephen A. falou, tá bom, mas onde que ele é melhor que o Eric, o BNM, que é o coordenador ofensivo da equipe do Kansas City Chiefs nos últimos quatro anos, nos últimos quatro anos, quando esse ataque dos Chiefs foi arrasador, quando ele pegou um quarterback garoto, o Mahomes, e produziu um ataque que está doutrinando a liga e levando o time para quatro finais consecutivas de conferência jogando em casa, qual que é o questionamento que existe para o Eric não ter a chance de ser entrevistado, pelo menos, para ser treinador. Vamos lembrar, o Ben Enemy é negro, esse pode ser o ponto. O Stephen A. falou isso lá atrás, às vezes a gente fica pensando, não, mas não pode ser isso, não tem como qualificar. O Josh McDaniels vai ser técnico da equipe do Raiders, pega as duas últimas temporadas do Josh McDaniels, muito, mas muito questionável o trabalho dele comandando o ataque dos Patriots. ele foi muito bem com o Tom Brady, sem o Tom Brady, muito, falando como torcedor, muito, muito mesmo questionável o trabalho dele. Por que ele tem uma chance, de novo, mais uma chance, já foi técnico da equipe do Denver Broncos, vai ter mais uma chance e o Eric não é nem entrevistado. Tudo isso eu acho que tem que ser considerado. O Brian Flores fez um trabalho muito bom na equipe dos Dolphins, todo mundo falou, torcedor dos Patriots querendo que ele volte a ser coordenador defensivo dos Patriots para quem sabe ser o técnico quando o Bilacek se aposentar. E aí, por exemplo, o Chicago Bears contrata o Matt Eberfluss. Por que o Eberfluss, coordenador defensivo da equipe dos Colts, é melhor, é mais qualificado? A resposta dos Giants para mim não foi feliz. Ele falou que não, a gente pegou um cara mais qualificado. Eu não sei se é mais qualificado. O Brian Debel, você podia falar, olha, encaixava mais no perfil porque a gente quer um técnico ofensivo, um coordenador ofensivo, porque a gente está querendo ver se o Daniel Jones evolui. E aí, o Brian Flores seria um cara defensivo, não combina. Mas falar que o Debel é mais qualificado que o Brian Flores, eu já acho muito questionável. O Brian Flores tem experiência como técnico principal, o Debel nunca teve essa chance, vai ter agora, acho que não casou muito bem. É claro que a gente vai acompanhar todo esse processo de desenrolar, eu acho que é bem pesado mesmo, é difícil de você comprovar, eu só não quero que o Brian Flores vire um novo Kaepernick. Dão só do ponto, acho sim que ele vai sofrer para conseguir um emprego na Liga nesse momento, então não vem com esse papo de que ele quis fazer isso só para aparecer, para aquilo, para aquilo outro, porque ele está botando muita coisa na reta, ele está botando a carreira dele em xeque, ele é um cara que tinha mercado na NFL, é um cara que todo mundo apontava como um dos treinadores para o futuro e ele agora está em xeque por conta desse processo, mas ele não podia ficar quieto. E também não vem com o papo que rola com o Kaepernick agora, se você pegar o Kaepernick ele caiu, ele de qualidade, os números dele foram ruins, não foram, não foram, tem que levar em contexto o que era a equipe dos Flores na época também, muita coisa tem que ser considerada antes de apontar o dedo, tem sim um problema isso é estrutural, isso existe dentro da NFL, pelo menos essa é a minha visão, eu vejo muita gente comentando, basta você olhar, dos 32 técnicos na NFL numa liga que 70% dos jogadores é negro, apenas um treinador é negro neste momento, que é o técnico Mike Tomlin. É difícil falar que, será que não existe um, quer dizer, só existe um cara capaz de comandar um time, se você for ver o tempo de vida útil dos caras, o tempo que passa, o tempo que, as chances que são dadas, técnicos questionáveis, Cliff Kingsborough, o cara que, né, sai do college, tem, quer, não, dá mais uma chance para ele, você pega o Urban Meyer, tem chance de ser treinador, por mais que aí, ele tem que fazer muita, mas muita, muita besteira mesmo para se mandar embora no meio da temporada, não basta o time estar ruim, ele tem que ferrar fora de campo, todos esses pontos precisam ser analisados, se a gente abrir o olho, a gente vai ver que, de fato, existe um problema que não vai resolver com adesivinho na parte de trás do capacete. E agora, vamos falar um pouquinho também de Tom Brady, né, Tom Brady se aposentou, falei, meti a camisa aqui, a minha camisa do Tampa Bay Buccaneers não chegou a tempo, né, comprei uma camisa dos Buccaneers do Brady porque eu gosto de guardar esses craques, né, me arrependo muito de não ter comprado lá em 2014, quando fui para o Super Bowl, uma camisa do Peyton Manning, né, a equipe do Denver Broncos, tem o camisa do Mahomes, tem o do Aaron Rodgers, esses grandes nomes eu gosto de guardar como recordação com toda certeza e o Brady, sem sombra de dúvidas, para mim, é o maior jogador da NFL de todos os tempos, tá, e já falei aqui, já defendi que para mim não tem essa história de maior e melhor, ah, porque esse é melhor, mas ele é maior, porque é melhor no que, então, melhor que em tirar time, em fazer sketch de humor, em bater, não, cara, o melhor é quem vai lá e ganha, né, o Tom Brady cansou de ganhar, ganhou seis títulos nos Patriots, saiu, foi para a equipe do Tampa Bay Bucaneers, chegou em outra conferência, doutrinou, ganhou de novo, ah, mas ele também pegou um time bom, tá, e os Packers eram ruins no passado, não, não era, era time bom também e ele chegou, encaixou, fez o plano de jogo dele funcionar e as coisas foram adiante, ele foi campeão também do Super Bowl, então, não vem com esse papo não, para mim, o Brady é o maior, o melhor de todos os tempos. Nesta quarta-feira, aliás, vai entrar um material que eu produzi lá com o pessoal do UOL, falando, discutindo, né, bastante daquela história do Brady acabar sendo, vai, cotado para ser o melhor atleta de todos os tempos, eu não acho que ele possa ser discutido, eu acho interessante ter o nome dele, né, nessa discussão, sendo que ele é um cara que você for ver, do ponto de vista atlético, se você for considerar ele sendo draftado lá em 2000, né, um cara lento, né, e o Brady é um cara lento, né, que ele falava que o braço não era forte, ele está sendo discutido entre o maior atleta de todos os tempos, é um mérito para ele, não acho que ele seja, não acho que ele tenha chance contra o Michael Jordan, contra o LeBron James, contra o Pelé, contra o Rafael Nadal, contra o Roger Federer, contra o Sam Bolt, contra o Michael Phelps, todos esses caras, para mim, mais atletas do que o Tom Brady, mas, sem sombra de dúvidas, para mim, ele é o maior jogador. Esse link, eu vou colocar aqui embaixo, na descrição, o link para o material do Walker, eu ajudei a produzir, fiquei muito feliz mesmo com essa participação lá, para levantar esse papo, e falar um pouquinho também da história do legado de Tom Brady, porque o legado dele é impressionante, tá, quando ele é draftado em 2000, os olhos estavam todos voltados para o Peyton Manning, o Peyton Manning, o cara que tinha sido, tido uma carreira no college sensacional, que vinha de um pedigree, né, que tinha o nome Manning, um ex-jogador, que era o pai dele, pô, primeira escolha geral no draft, esse cara vai ser o futuro da liga, e aí em 2000, lá na escolha 199, sexta rodada, ele vai para os Patriots, caladinho, um cara que passou quatro anos em Michigan, com muitos problemas para se firmar como titular, nunca tinha a posição garantida, teve que passar até por um aconselhamento psicológico para conseguir manter a cabeça no lugar, e um cara que se superou de todas as formas possíveis, valeu muito bem no começo da carreira dele, por uma defesa muito forte, um time muito estruturado, mas ele mostrava essa mentalidade de querer ganhar, de estudar, de buscar, de fazer algo a mais, e ele vai melhorando com o tempo, é incrível, o cara tem um intervalo de 10 anos entre o terceiro Super Bowl dele e o quarto título, um intervalo muito grande, e ele conquistaria mais dois depois, aliás, mais três, dois com os Patriots, mais um com os Buccaneers, uma carreira de 22 anos, o cara que para aos 44 anos, dando a impressão de que ele tinha ainda mais um, mais dois anos para jogar, vamos lembrar a última temporada do Peyton Manning, era triste ver o Peyton Manning daquele jeito, eu tive ele no Fantasy, num jogo que ele negativou, muito mal, pega essa última temporada do Big Bang, muito mal, não era característico, não era o jeito mais dele, e não, o Tom Brady não, a mesma coisa, sendo cotado para MVP, não acho que ele vá levar o prêmio, acho que vai ser do Rogers, mas ele está na disputa, ele é um nome comentado para levar o prêmio de melhor jogador da temporada e anuncia a aposentadoria, então eu acho que o Brady, ele transcende essa questão na NFL, no esporte em geral, ele mostra que os limites podem ser jogados mais lá para cima, por mais que a posição de quarterback não jogue defesa, que seja menos físico, não sei o que lá, mas mesmo assim, ele chega aos 44 anos, que é uma idade que ninguém jogava, não tem passado os 40 desse jeito, sem MVP depois dos 40, ganhar Super Bowl depois dos 40, concorrer aos 44 anos ao prêmio de melhor jogador, parar aos 44 com chance de jogar mais uma, duas, três temporadas, sei lá quantas temporadas mais que ele poderia jogar, parou, aparentemente por conta da família, Gisele teve aí o seu dedinho também para encerrar a carreira do Tom Brady. Sobre a postagem dele, que ele não cita os Patriots, eu não vi problema nenhum, ele já tinha se despedido dos Patriots há dois anos quando ele saiu da equipe, fez lá um post também, muito bonito, muita mensagem, agradecendo a todo mundo, pela check, ao Kraft, a todos os fãs, torcedores, agora ele fez de forma semelhante com o pessoal dos Buccaneers, que era o último time dele, agradeceu a todo mundo, jogadores, treinador, torcida, dono do time e tudo mais, e agradeceu a galera que colaborou com ele ao longo da carreira, as pessoas mais próximas, o Alex Guerreiro, a Gisele Bündchen, o empresário dele, Donier, todo esse pessoal entra nessa postagem, não acho que é motivo para polêmica, não acho mesmo, se ele tiver algum problema com os Patriots, eu não entendo muito bem porquê, ele pode ter problema com o Bill Belachek, acredito que sim, mas com a torcida dos Patriots, porquê? Os caras idolatram ele até agora, com o time dos Patriots, pô, olha o Robert Kraft, não esperou nenhum minuto para ir lá elogiar, sempre falou muito bem do Tom Brady, então não acho que seja um problema, agora também se ele tiver como torcedor, sinto muito o Brady, pô, se você não gosta dos Patriots, se deu mal, passou 20 anos lá, deu 6 títulos dos caras, e você pode não gostar o quanto quiser, mas os 6 títulos estão lá em Foxborough e não vão sair de lá de jeito nenhum, então se você não gostar, azar o seu, sinceramente, eu acho que é besteira, acredito que na próxima temporada a gente vai ver o Brady de volta em Foxborough, acompanhando o jogo, assistindo, sendo homenageado, acho que a camisa 12 vai ser aposentada já no ano que vem, deve ser aposentada também em Tampa, mas não vejo polêmica para isso não, e em 2027 teremos uma boa classe aí de Hall da Fama, porque aí tem Big Ben, tem Tom Brady, muito provavelmente vai ter Gronkowski entrando nessa briga também, então é uma classe que já está muito bem definida e o jogo do Hall da Fama eu apostaria que seria entre New England Patriots e Pittsburgh Steelers. eu vou voltar, eu vou voltar para fazer mais homenagens ali para o Tom Brady, acho que na off-season a gente consegue fazer um vídeo, apresentar, anunciar também algumas coisas, material que você pode estudar, conhecer um pouquinho mais a fundo da carreira do cara, eu acompanhei os 20 anos, os 22 anos da carreira do Brady de perto, a fundo, estando ali do lado, li muita coisa, tem muita coisa para a gente conversar, já fiz alguns vídeos, vou deixar aqui embaixo também na descrição algumas coisas falando de curiosidades da carreira do Brady, mas a gente volta, fica ligado aqui e também já fazendo convite, super bom, você tem que acompanhar aqui no Toque Passa. Então vamos nessa, aquele abraço.